Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e novidades que chegaram com a nova atualização do jogo Eu estive viajando, vocês estão ligados, quem está acompanhando o canal sabe que eu não pude trazer os conteúdos novos para vocês em tempo real Cheguei a pouco de viagem, hoje ainda é dia 7 de setembro, quase que meia-noite Quero agradecer a todos vocês que acompanharam o conteúdo do canal nesses dias que eu estive fora Estive deixando alguns vídeos programados de conteúdos diferentes E muito obrigado por você ter ido lá, assistido, compartilhado, deixado seu like, seu comentário, sua opinião Que é muito importante aqui no nosso canal, principalmente quando a gente não está ativo Geralmente a gente coloca mais vídeos por dia, dessa vez como eu viajei Eu coloquei apenas um vídeo programado por dia e você foi lá mostrar que tu é firmeza Então antes de qualquer coisa, muito obrigado Pessoal, é o seguinte, com essa nova atualização a Ubisoft disponibilizou um novo conjunto Um novo pack de tatuagens completíssimo produzido pela comunidade Assassin's Creed ao redor do mundo Isso é muito legal, quem tem acompanhado as novidades da empresa no Twitter, enfim, no blog Eles têm anunciado há um tempo atrás um concurso de tatuagens Dizendo que as melhores iriam estar presentes no jogo e é verdade Eles colocaram e inicialmente eu estava achando que era apenas um vencedor com todas as tatuagens do corpo Mas não, cada tatuagem, por exemplo, o braço direito foi feito por alguém Braço esquerdo por outro, torso por outro, cabeça por outro Eu achei muito legal e aqui na descrição você encontra o arroba de cada um deles Já deixa o like matador aqui que muito auxilia o trabalho que eu faço Se ainda não for um inscrito no canal, se inscreva E meu, é sério, ativa o sininho pra não perder nada, beleza? É muito importante isso Então já vamos lá, sem mais enrolação, né? Vamos lá dar uma olhada aqui na... Não sei, cara, se é impressão minha, mas depois da atualização parece que o jogo ficou mais claro Não sei, achei legal isso Bom, vamos lá na tatueira, na tatuageira Vamos lá, mano, na tatuadora Bom dia Então vamos ver Ah é, perdão, olha o Calil fazendo merda Pô, Calil, não aparece do nada, não Olha eu, mano Tá vendo aqui, galera? Quando vocês entrarem no jogo, obviamente a maioria da galera já tem feito isso, né? Mas caso você esteja panguando aí, vai lá, abre o seu jogo Que assim que você entrar nele, vai estar aqui pra você, ó Como recompensa da Ubisoft Connect Então bora lá pra gente poder resgatar, mano A tatuagem não vai aparecer no jogo do nada, não Calil Vacilão Vamos lá Deixa eu vir aqui Recompensas Vai estar gratuito pra todo mundo Tá aqui, ó O novo pack Conjunto de tatuagens Benção de Odin Conjunto de tatuagens exclusivo desenhado pelos vencedores do concurso da comunidade Cara, que da hora isso, mano Acho animal esse tipo de coisa, Ubisoft Acho animal Vamos voltar pro jogo Então agora sim Agora a gente volta Eu gostaria de ver o seu estoque Tá, primeiro eu vou deixar meu Eivor careca, mano Pra gente poder ver a tatuagem num todo, né? Porque ela cobre a cabeça inteira, tal, pelo que eu vi Então vamos lá Tá aqui Caraca, mano Olha que irado, velho Olha isso aqui, galera Mano, a comunidade, velho Manda muito, né? Olha que animal Essa tatuagem, velho Porra Ó Curti muito Muito, muito, muito Então vamos lá Peitoral, né? O torso Vamos colocar aqui Ó Essa daqui, ó Tem uma espada no meio Um dragão Aparentemente é um dragão aqui Um drag... Outro dragão aqui Lá em cima é dois crânios de algum animal Não sei qual é A lua e o sol acima da espada Faca, não sei o que é também Show, 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 show Vamos lá Braço esquerdo Olha aí, galera Mano, olha que animal isso aqui, velho Lá em cima, ó Duas asas Envolvendo o Mjolnir Eu acho que é o Mjolnir no meio E o símbolo, né? O logo de Assassin's Creed Valhalla Descendo A gente tem A representação da Hidden Blade Olha, ela aberta Aí aqui do lado Nós temos o que? Uma águia e outra águia Não sei Mais pra baixo aqui O que é que tá escrito? Midgar É uma flecha Um dracar É um dracar Um dracar ou só uma carranca? A Crustólio, né? Bom, animal Vem pra cá Os braços são as mesmas coisas, né, mano? Então o cara que desenhou os braços Uma só pessoa desenhou os braços Corrigindo o que eu havia falado anteriormente E vamos lá Pra isso aqui Que, mano Meu amigo Saca só Isso aqui deve ser o Fenrir, mano Isso aqui deve ser uma representação do Fenrir É o Fenrir Meio em pé, eu acho Caraca, mano Isso aqui ficou Absurdo Essa tatuagem ficou Absurda Então vamos lá Até, 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 até Vamos vir aqui Vamos Esconder tudo Só pra gente poder ver Opa Aqui já tava Olha aí, galera Vamos dar uma olhada aqui Com mais detalhes Perfeito O sol O sol veio lá certo Galera Olha isso, meu Sério Todos os desenhos estão lindos Mas Essa costa Vocês não precisam concordar comigo não Mas comentem aí Essa costa ficou Do caramba O rosto também, cara Olha aí Ó Ó Brabo, não? O rosto ficou muito bom Agora dá pra ver mais detalhes Aqui, ó Do peitoral Mano Mano, eu já vou aproveitar Esse solzinho Aqui na costa Já vou fazer Minha thumbnail Aqui mesmo, cara Vamos lá Aqui Lindo Lindo Lindo, lindo, lindo Galera É isso Não Eu acredito que Essa altura Todo mundo já viu Todo mundo já pegou Mas se por acaso Mano Você tá aí Não abriu o jogo ainda Que nem eu Não tinha aberto o jogo ainda E não tá sabendo, né Velho Vai lá, mano Vai Baixa Abre, né O seu jogo Baixa a atualização Já pega o seu novo conjunto De tatuagem, cara Que, ó Na moral Vale muito a pena Porque ele tá Lindo Lindo, 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 lindo Lindo E vocês podem ver aí, ó Beleza? Bom, pessoal É isso aí Eu vou ficando por aqui Não se esqueçam de seguir o Leo Nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E também no Instagram Pra participar de sorteios E tá lado a lado ali com a gente Conhecendo os bastidores também Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau! 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 Tchau!